A edição de 2012 do Bloco da Imprensa acontece mais uma vez aqui no Centro Histórico de São Luís e a TV Impa vai acompanhar de perto todas as atrações da noite. E aqui no Bloco da Imprensa há pessoas de todas as profissões. Aqui é a dona Rosenira, professora que veio prestigiar o Bloco da Imprensa 2012. Dona Rosenira, fala um pouquinho pra gente qual é a satisfação de estar aqui hoje. Bem, hoje eu nem sabia desse evento. Eu vim aqui pra ver o pôr do sol e encontrei com amigos e falaram que ia ter esse bloco. Então eu estou aqui pra prestigiar. Então quer dizer que é o primeiro ano prestigiando o Bloco da Imprensa? Primeiro ano. Já tá gostando? Já encontrei amigos, né? Então, agora é só se divertir. E você, é o primeiro ano aqui no Bloco da Imprensa? Não, é o segundo ano. Eu estive o ano passado aqui porque o meu amigo Chico Coimbra recebeu um prêmio, né? Pelo figurino que ele faz em festas de desfile, de escola de samba e tal. E aí ele me convidou e eu vim. E hoje eu retornei porque eu tenho muitos amigos que são da imprensa. E eu tenho um pezinho também nesse mundo. Aí eu vim porque eu adorei o ano passado. Adorei, achei maravilhoso. Então já tá começando o Carnaval em grande estilo, prestigiando o Bloco. Com certeza, com certeza. E aqui essa festa é uma festa já tradicional e só traz pessoas legais. O lugar é lindo, o reviver é maravilhoso. Esse cantinho aqui é mágico. Ainda tem a lua, né? Hoje aqui, então tá ótimo. E você, é seu primeiro ano aqui no Bloco da Imprensa? Sim, inclusive eu sou imprensa de Rondônia. Hoje eu tô aqui como turista. Rondônia é Porto Velho. Aí pra mim, eu sou encantada com o São Luís do Maranhão. Então tudo que vem do folclore, da história do Maranhão, encanta a gente com o conteúdo, com a verdade, com a história. Então já tá superando as expectativas. Com certeza. Ainda mais como a gente tem esse toque de imprensa, a gente tá junto e unido nisso pra ver hoje o melhor dos pontapés, que são vários, do Carnaval. Então esse é o primeiro ano seu e agora você pretende vir todos os anos. Ah, com certeza. Eu já tenho uma irmã, né? Que aberei a minha irmã e é bem antenada tanto com a imprensa como com as festividades de São Luís do Maranhão. Com certeza já é ponto pacífico. Aqui do meu lado a Andréa Gonçalves, editora do caderno ímpar do jornal O Imparcial. Vai falar um pouquinho pra gente o que ela tá achando da festa. Eu acho que é um momento não só de descontração dos profissionais da imprensa, mas também traz uma bandeira central, que é refletir sobre os rumos da nossa profissão, discutir de forma, é verdade, apresentar de forma bem humorada temáticas que envolvem o nosso cotidiano. Então não só agrega o encontro, o reencontro dos profissionais de comunicação, também como puxa as principais bandeiras que envolvem a nossa categoria. E isso também é importante. Essa foi a abertura do bloco da imprensa 2012. Mas o bloco da imprensa está só começando, pois as festas continuam por todo o mês de janeiro. O carnaval está só começando. Mas eu tenho uma dúvida. Cadê o repórter Ivaldo Gomes, que até agora não apareceu? Estou aqui, Camila, estou aqui, vamos lá, internautas, vamos aqui, vamos fazer, apresentar aqui o bloco da imprensa, vamos conversar aqui, conversar com você. O que é que você está achando do bloco da imprensa? Está ótimo, é a primeira vez que eu estou participando, mas está tudo de bom. E a fantasia de você é essa mesmo? Não, eu vim despreparada, minha pauta não era essa. E você trabalha onde? Em Parcial. Qual é o seu nome? Anieri. Anieri, vem despreparada, a fantasia não era essa. Vamos lá, Gustavo, vamos lá. O que é que você está achando do bloco da imprensa? Está começando a engrenar, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E a fantasia que você trouxe é essa mesmo? Por enquanto. Como é o nome dessa fantasia? Jornalista discreta. Como é teu nome, Elinda? Isabel. Você trabalha onde? Na ideia propaganda. Grande Isabel, na ideia propaganda, abriu de Antônio aqui o bloco da imprensa. Vamos correr, Gustavo, vamos correr, Gustavo. Eberlinda, o que você está achando do bloco da imprensa? Eu acabei de chegar, então eu não sei dizer muito bem ainda. Eu sei que ano passado foi muito legal. Eu vim, estava bem animada. Agora eu acabei de me situar. E essa fantasia de hoje, qual é o nome da fantasia? A periguete do centro, não sei. Como é teu nome? Luana. Com a sua profissão, Luana. Eu sou dançarina. Grande Luana dançarina. Vem aqui a brilhantar também o bloco da imprensa. Vamos aqui, vamos aqui, Gustavo. Vamos lá, Gustavo. E aí, o que vocês estão achando do bloco da imprensa? Que pode ficar aqui. Tem feito maravilhoso. Não estou achando nada, ainda não me procurei. E qual é essa fantasia sua, meu garoto? Ah, não é uma fantasia, mas uma realidade fantástica. E a sua fantasia hoje, Luana? Minha fantasia é de sua linda. Como é teu nome? Rafaela. Você trabalha onde? No imparcial. E você, como é seu nome? É o Bois. Você é aquele que trabalha onde? Eu vi aquele soninho naquele dia. Trabalho, trabalho no imparcial. Qual é o cargo lá? Não tem cargo nenhum, não. E o cargo, Rafaela? Sao editora. O que você está achando esse ano do bloco da imprensa? Está muito animado. Eu espero que as pessoas venham para poder compartilhar, para ficar nessa festa bonita aqui, com muita alegria. E venham para cá, que está muito bom. Essa noiva, namoradinha. Minha esposa, que às vezes recentemente estou aqui com ela mostrando pelas belezas do Carnaval para essa. Como é seu nome? Marco Aurélio. E o cargo, Marco Aurélio? Eu sou turista. Não é mais jornalista. Marco Aurélio não é mais jornalista. Vamos lá, Gustavo. Vamos fazer aqui. E aqui? O que você está achando do bloco da imprensa, minha linda? Repetindo o sucesso do ano passado, como eu falei no passado, repito de novo, é o maior encontro de relacionamento offline dos jornalistas. E qual é essa fantasia de você? Uma fantasia toda. A liberada, por geral. A de hoje qual é? Hoje sou eu mesma. Natural. Como é seu nome? Anny Glauci. Você trabalha onde, Anny Glauci? Coisa e comunicação. Vamos lá, Gustavo. Correndo aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Corre, Gustavo. Corre. Vamos correr, Gustavo. E aí, o que você está achando do bloco da imprensa? Ela parece que não está no bloco, Gustavo. Aqui todo mundo é não. E você? O que você está achando do bloco? Ela está querendo quebrar o microfone. É educada ela. Isso. O que você está achando do bloco da imprensa? Essa é a sua fantasia de quem? Chapeuzinho vermelho? Chapeuzinho preto, é? Ela é muda. E aí, fale com a gente aqui. E o que você está achando do bloco da imprensa? Perfeito! Como todo ano. E a sua fantasia de hoje, qual é? Isso, eu não tenho fantasia. É a minha. Já está com a própria fantasia. Isso é que é legal. Vamos lá, Gustavo. O que você está achando do bloco da imprensa, meu garoto? Está bom demais, está bom demais. Estou mexendo muito aqui. Essa é a sua fantasia de quem? Oi? Essa é a sua fantasia de quem hoje? Eu não tenho fantasia. Sem fantasia? É. Consegue vir sem a fantasia? É muito importante a alegria, a diversão. Pode tirar o moleque? Oh, rapaz. A fantasia dele é bacana, Gustavo. Vamos lá, Gustavo. E aqui, gostando do bloco da imprensa? Espera. Sim, eu estou ouvindo. Você é a boca cheia, meu lindo. Pode falar com a boca cheia mesmo. Estou gostando, estou gostando. E a sua fantasia hoje, qual é? Eu não sei qual é essa fantasia hoje. Chegamos ontem da França. Ah, o francês. O francês com Milão. Chegou ontem da França e já está aqui. Qual é a sua fantasia hoje aqui no bloco? É eu mesmo aqui, Gustavo. Como é o nome dessa fantasia? Eu mesmo. Como é o seu nome? Adenilda. O que você faz na vida, Sanderilda? Eu trabalho na enfermagem. Aonde? No Nina Rodrigues. Você tira o óbito e enxerga? Não. É isso aí, trabalha nas enfermagens do Nina Rodrigues. É isso aí, internautas. Mais uma vez aqui, repórter para o dia, abrilhantando o bloco da imprensa. Tchau! Tchau!